Bom dia a todos, meu nome é André, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético, eu tenho mais não, agora tenho 44 playlists aqui no meu canal sobre diversos assuntos, eu sou evangélico, entre eles eu falo sobre assuntos evangélicos, política e tudo mais, eu tento ser uma pessoa completa nesse sentido, o que deveríamos ser, não falar só sobre um único assunto, bom, essa é a minha opinião, por isso meu canal é eclético, e eu quero mostrar aqui a impressora que eu ganhei, meu vizinho me deu essa impressora aqui, essa HP, que ele já estava de saco cheio já pelo preço que está sendo pago no cartucho, realmente, um colega já dizia que a impressora, cara, da impressora, o cartucho, né, é o líquido, a tinta da impressora é o líquido mais caro que existe no mundo, está aqui, está novinho, a impressora está boazinha, ele falou assim, não André, toma que eu não aguento mais não, vou pagar esse cartucho, claro que eu vou ver se eu encho o cartucho, né, que comprar realmente é um prejuízo, eu ainda estou com aquela, está aqui, olha, na minha bagunça aqui, olha lá, e está ali embaixo, lembra daquela, aquela, é, HP, HP não, aquela Canon, está ali, olha, que branquinha, Canon, ainda está ali, porque o que acontece é aquela plaquinha, não posso nem usar o scanner, aqui eu me recordo que eu posso usar o scanner, então vou dar uma limpeza nela agora, né, e vou daqui a pouco vou trazer mais algumas coisas aqui sobre essa impressora, olha, tem um negocinho aqui para cartão e tudo, eu me lembro quando ela foi lançada essa impressora, vamos limpar aqui. Agora está morrendo aqui, a tinta, obviamente, a tinta estava fraca, né, estou imprimindo aqui a Andiolina, né, botei impressora aqui, olha, no cantinho aqui, botei o banquinho, arrumei tudo, mas, olha, o que está faltando é tinta, saiu sem encher, a Andiolina saiu sem cabeça, mas, vamos tentar novamente, bom, estou baixando o drive aqui da impressora, né, 4680 da HP, porque ela não tem os recursos para poder fazer ali o escaneamento, né, do próprio drive do Windows, né, bom, isso eu dou o meu jeito, né, vamos ver aqui, esperar baixar para ver essa instalação, para ver o visto ali, o cartucho preto e branco está bom, e o mesmo encho aqui, eu não tenho preto, eu não tenho tinta preta não, mas tem outra tinta colorida, tá bom, dá para imprimir, tá aqui, eu estou aproveitando, instalando o soft, né, instalando o soft aqui todo completo dela, que é bem mais pesado, mas vai ter o soft da impressora, e vamos ver, né, se eu vou aproveitar essa impressora, né, que está ali, aparentemente, dá para aproveitar, né, aparentemente, dá para aproveitar, vamos ver, eu que já joguei tanta impressora fora da gente, já mostrei aqui no passado, mas, de repente, essa aqui está boa, vou aproveitar o escane e outras coisas assim, né, bom, gente, eu tenho aqui umas tintas da Canon, né, a azul, duas vermelhinhas, já esqueci o nome, imagina, né, e a amarela, então, como isso aqui é preto, é só para me imprimir, eu vou ver se eu faço uma dosagem aqui, que dê um tom de cinza, alguma coisa, sei lá, vou inventar aqui e injetar aqui dentro, que isso aqui é fácil de encher, só tem o cartucho preto mesmo, não vou perder a oportunidade, né, como essa tinta aqui é antiga, é uma tinta ruim, vou jogar lá fora, é um azul, tá, aí é uma brecada da mão, ó, e vamos ver o que é que vai dar, aqui vou botar um azul, que é o mais escuro, acho que o azul vou botar até todo aqui, é o que tem aqui, nem precisava, então, ter lavado isso aqui, só botava dentro do azul mesmo, do facho com o azul aqui, olha que mancada, que esse facho na verdade não é azul, é branco, bem mancada, até para ver a cor aqui é melhor, até para ver aqui a cor é melhor, porque esse frasco não é azul, na verdade ele é branco, lá vai esse aqui agora, temos aqui o azul, eu vou colocar aqui o vermelho, não faço ideia da menor cor, qual é que vai ser a dosagem da quantidade da quantidade da gente, eu vou botar um pico de azul, de amarelo, vamos misturar tudo e ver o que que vai dar, bom, tá bem escuro, tá bem escuro, né, aí vai ter que pegar um papel higiênico para ver, aqui, bom, tá aqui um pouquinho papel higiênico, vamos ver qual é o resultado da cor que deu, né, eu vou ter que, agora, agora sim eu posso ir dosando, só sujar aqui a ponta, né, vamos ao resultado, hum, interessante, aí, interessante, deu preto, deu alguma coisa perto de um preto, olha só, não tá nem azul, ó, muito interessante, ah, aqui, tem um furo aqui no meio, beleza, beleza, mamão com açúcar, ó, mamão com açúcar, só a cor como eu já disse que não vai ficar, vamos colocar mais, bom, acho que aqui já tá bom, aqui gente, agora é só tapar, a sujeirada que faz, né, vamos tapar aqui e torcer para que essa tinta funcione, né, acho que vai funcionar assim, pegar mais papel higiênico aqui, bom, agora, vamos botar aqui uma fita para tapar, tem que tomar cuidado que ele tem uns negocinho aqui que tem que o ar tem que entrar, gente, é difícil de mostrar para vocês, tá, quem furou sabia onde furar, mas tem que deixar uma certa entrada de ar ali, que é interessante, ele tem uma entrada de ar aqui que não pode tapar, aqui, Tentar imprimir a angiolina de novo A folha está com dificuldade de puxar, mas nada, nada a vida de nada, tem que mandar limpar Opa, mas está querendo se entupir Tá quase, toda malhada Consegui achar mediante o soft dela, então vamos limpar O computador não pode estabelecer uma conexão Por que? Ela está ligada Pois é gente, apesar do meu esforço e minha dedicação, gastei boa parte da manhã e a tarde Tentando fazer essa impressora funcionar Mas bati com dois problemas É uma impressora antiga, até o drive dela que eu baixei diretamente do site da HP Teve problema na instalação do Windows 10 Conclusão, consegui fazer o scanner funcionar, mas muito difícil E é um tempo dessa HP que eles instalam tanto drive no teu computador Parece até que você só vai fazer impressão no seu computador Que acaba não compensando Bom, deixei ali porque o scanner está funcionando Pelo menos eu posso usar o scanner E realmente o cartucho, a tinta que eu coloquei Apesar daquela, é tinta para a Canon Que provavelmente é mais grossa Ou ela já está há muito tempo aqui, também parada Ela fica entupindo à toa Eu botei água para ver se saía mais um bocadinho Mas não consegue imprimir Tem que realmente mandar encher aquele cartucho Agora que eu estraguei ele, não vale nem a pena E comprar um cartucho, gente, é aquela questão Você vai pagar um cartucho de cento e tanto reais Quando você compra os dois, você compra uma impressora nova Ou seja, na verdade você compra o cartucho e a impressora vende graça Essa aqui é a realidade Bom, enfim, está aí Deixei ele montado, vamos ver Vou tentar mais um bocadinho, ver se eu aproveito Só registrando aqui Às vezes certas coisas realmente não compensam Hoje em dia, muitos colegas já postaram aqui Que bacana comprar aquela impressora que já vem com aqueles galãozinhos de tinta Mas o problema é que ela custa quase mil reais E para você comprar aquilo, você tem que imprimir muito Muito mesmo Não imprimir durante a semana aquilo em top rapidinho É isso aí, gente Muito obrigado pela sua atenção Deus te abençoe E até o próximo vídeo Obrigado por assistir